Música Indicador é milho agora, vamos começar falando sobre os dois maiores estados produtores do cereal no país, começando pelo Paraná, que é o segundo maior produtor de milho do Brasil. Observe aqui os últimos 30 dias para o preço do milho no Paraná, com alta de 1,9% na média. No dia 27 de novembro, valor médio de R$ 26,50 a saca. Começou o mês em queda a R$ 26,00 a saca de 60 quilos. No dia 8 deste mês, voltava R$ 26,50 a saca. Dia 14, retomava, vinha para a base de R$ 27,00 a saca de 60 quilos e vem mantendo esse valor até esse dia 27 de dezembro, portanto alta de 1,9% para os valores da saca de 60 quilos, valores médios no estado do Paraná. Agora vamos destacar o estado do Mato Grosso, é o maior produtor do país, o maior produtor de milho do país. Nós temos aqui o estado do Mato Grosso com uma inversão, queda frente àquilo que era praticado há 30 dias. Queda de 3%, mas na prática R$ 0,50 a menos. Dia 27 de novembro, valor médio de R$ 16,50 a saca. Mantinha esse valor no dia 1º de dezembro. Já no dia 8 deste mês, caía para R$ 16,00 a saca e vem mantendo, de acordo com as conferências da equipe do Agricultura BR, essa média de R$ 16,00 a saca de 60 quilos do milho no estado do Mato Grosso. É importante lembrar que todos os estados, são estados grandes, em extensão, Mato Grosso o maior deles, é uma média que considera todas as regiões produtoras. Então é possível que você encontre valores propostos em relação aos valores pagos menores em alguma parte do Mato Grosso e também maiores em alguma parte do Mato Grosso. Esse é um valor médio para todo o estado. Observe aqui que no Mato Grosso do Sul há estabilidade para os valores praticados. No dia 27 de dezembro, o valor era de R$ 22,00 a saca, aqui o pessoal colocou R$ 30,00, mas são R$ 22,00 a saca de 60 quilos do milho. No dia 4 de dezembro, esse valor do milho, ele caía para R$ 21,50, no dia 7 de dezembro, recuperava, vinha para R$ 22,00 a saca, no dia 11 caía para R$ 21,50 e nesse dia 27, R$ 22,00 a saca. É o mesmo valor que era praticado em relação ao dia 27 de novembro, portanto, estabilidade para os valores praticados com milho no estado de Mato Grosso do Sul.